Fala, tiradores! Slug danifica ou não o cano da carabina? Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas informações de acordo com experiências que eu já tive e também estudos que eu tenho realizado, para que a gente possa sim ter sabedoria e decidir se de fato isso é verdadeiro ou falso. Bom, pessoal, vamos lá! Slug é feito de chumbo. Pelt é feito de chumbo. Então, se chumbo ter contato com o cano, obviamente, se o slug danifica, o pellet também vai danificar. Confere! Porém, existem algumas situações que eu vou deixar aqui para vocês ter ciência de fato como que é um slug em contato com o cano e como que é um pellet em contato com o cano. Bom, vamos lá! O slug, obviamente, ele tem um contato, a área de contato do slug é maior do que a área de contato com o pellet. Então, quer dizer que se eu atirar 100 vezes com o slug e se eu atirar 300 vezes com o pellet, obviamente, eu vou ter, vamos falar assim, a mesma quantidade de contato. Se a gente somar a área de contato, vai ter o mesmo resultado. Então, seria mais ou menos assim? Pessoal, não faz sentido, né? Então, quer dizer que uma carabina que atira 100 vezes o slug e uma carabina que atira 100 vezes o pellet vai ter o mesmo resultado. É isso? Logicamente, pessoal, isso não é verdade. O slug, ele não danifica. O que acontece é que o slug, ele tem um contato maior, ele pode deixar mais resíduos no cano e, obviamente, ele precisa de um, vamos falar assim, de algo a mais para que você possa ter melhores resultados. O que é que eu quero trazer para vocês? Bom, o slug, ele precisa que tenha um cano que tenha um passo de raio menor. Por quê? Porque o próprio nome slug, se chama tradução lesma, ele é mais lento do que um pellet. Obviamente, ele tendo mais contato com o cano, ele vai ter uma certa dificuldade para poder fazer o giro e ganhar velocidade. Mas isso não é uma verdade absoluta. Até porque, se o casamento do chumbo slug for perfeito e o do pellet não for perfeito com o cano, vou falar a casa decimal, o calibre real, ambos, se não for perfeito, não vai ter resultado. Tanto o pellet quanto o slug. Então, eu já mostrei isso para vocês aí no vídeo, aqui em alguns vídeos no canal. Mesma gramatura de chumbo, a mesma velocidade na boca do cano e o slug chegando muito mais rápido lá no alvo. Coloquei um cronof na boca do cano e um cronof na boca a 50 metros. Então, esses testes, pessoal, eu costumo fazer e provar. Eu não sou um rato de laboratório que fala, fala, fala e não tem nada de prática. Bom, vamos lá. Vamos trazer mais informações para que vocês possam somar aí na hora de formar opinião. Vamos lá. O slug, obviamente, ele precisa de um cano que tem um passo de raio menor. Ele precisa de uma velocidade maior. E outra coisa, não adianta vocês colocar baixa velocidade ou alta velocidade demais. O chumbo vai entrar em espiral. Assim também acontece com o pellet. O pellet pode ter um passo de raio um pouquinho, vamos falar assim, um pouquinho maior. Para quê? Para que ele não gire tanto ou também não gire tão pouco. Isso também acontece com o pellet. Então, em alguns casos, pessoal, tanto o pellet quanto o slug, eles vão ter as suas deficiências. Agora, vamos lá. Geralmente, o pessoal que atira slug, eles precisam de uma carabina que tenha uma potência a mais. Logicamente, muitos não vão indicar springers para slug. Mas, se você utilizar um slug que tem uma gramatura baixa e um casamento perfeito, você vai ter velocidade. Eu fiz um teste recentemente com a Nitro X, onde eu usava um pellet de uma grama e um slug de uma grama. E olha só, deu uma velocidade maior para o slug. O que causou isso aí? Obviamente, o casamento perfeito do cano com o chumbo. Bom, eu vou trazer algumas questões para vocês da composição. Existem slugs, chumbos com purezas. Existem pellets com certas purezas. O que acontece? Se você comprar um slug de baixa qualidade ou um pellet de baixa qualidade, ambos vão ter a mesma... Vamos falar assim, vão deixar bastante resíduo, vão atrapalhar na precisão. E isso acontece, independente se é com slug, se é com pellet, isso também vai trazer ali algumas desvantagens. Outro detalhe. Pessoal, chumbos latonados. Chumbos com, vamos falar assim, jaquetas. Eles danificam? Bom, esse caso aqui é um chumbo, é algo, vamos falar assim, uma munição um pouco diferente. Pessoal, existem os chumbos que têm uma superfície, uma cobertura latonada. E agora eu vou chamar a atenção para vocês em uma questão. Chumbos latonados, eles danificam ou não o cano? É algo que também pode ser pensado. Por exemplo, imagina só, com o que você faz a limpeza do cano da sua arma? Obviamente você usa a escova com latão, correto? Então quer dizer que o latão pode ser utilizado para passar ali para dentro do cano para limpar. Obviamente o latão é mais duro do que o chumbo, porque senão não faria sentido você passar um latão para limpar os resíduos de chumbo, correto? Então vamos lá. Se você passar devagar, um exemplo que você está passando, passando, uma, duas, três, quatro. Faz isso aí. Você sentiu um certo aquecimento na sua mão? Não. Mas um chumbo passando com uma velocidade muito alta por dentro do cano. Faz assim, olha só. Você sentiu que aqueceu a sua mão? Então, veja bem. Se você usar com muita frequência, com bastante frequência, um exemplo, você pegou 10 mil latas ali e atirou 10 mil, vamos falar assim, sei lá quantas unidades, aí você atirou 10 mil latas. Eu ia falar 10 mil unidades. Então se você atirou 10 mil unidades de chumbo latonado, obviamente você vai ter um desgaste maior do que se você só atirasse a munição feita em chumbo. Então a munição feita com chumbo latonado, ela tende a ter um desgaste maior. Então isso acontece sim, tá pessoal? Mas isso também vai ser algo que você não precisa achar que vai ser uma latinha daqueles chumbo que vai danificar, que não vai, tá? Bom, agora vamos para as munições jaquetadas, né? Que seriam aqueles famosos, vamos falar assim, os chumbo FF. Vamos falar assim, as munições FF. Elas danificam o cano da sua carabina? Não pessoal, já mostrei para vocês onde não há contato da munição com o cano, sim da jaqueta com o cano. Obviamente você não acha que uma, vamos falar assim, aquela jaqueta, salvo engano não é de polimbra, é outro material, tá? É o material mais adequado para a jaqueta, tá? Ela não vai danificar o cano da sua arma. Então essas questões que vocês precisam entender, precisam ter ciência de fato o que vai danificar ou não o cano. Então a gente precisa entender, precisa conhecer, precisa, vamos falar assim, pensar de fato se isso é verdade ou falso, tá bom? Então se um slug danifica um cano, um pellet também vai danificar um cano, porque ambos são feitos de chumbo. A grande diferença é que o contato do slug é maior do que o pellet. Porém, né, eu já mostrei para vocês isso aqui várias vezes, não interessa se o chumbo pellet e o chumbo slug não casar perfeitamente velocidade, não casar perfeitamente casas decimais ali do calibre, não adianta, não vai dar certo. Então há uma necessidade de ambos terem um casamento ideal, tá bom? Então só respondendo para vocês aí, não tem dessa de slug, não tem dessa de pellet danificar cano. Agora, chumbos latonados com uma frequência muito grande de usabilidade, sim, pode trazer um lixamento ali, danificar de forma precoce o cano, mas você também não vai simplesmente perder o cano porque você usou uma munição latonada, tá bom? Então é isso aí, agora trazendo aí para vocês aí um resultado de fato que vocês possam entender, interpretar e ter ciência daquilo que a gente está trazendo aqui para vocês, beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Gostou do conteúdo? Se inscreva, ative o sininho de notificação e quer apoiar o canal? Seja membro. Pessoal, vai adquirir produtos, já sabe, parceiros do canal e no finalzinho vou deixar também dicas e informações para vocês de segurança. É isso aí, tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho